É verdade, é verdade, é verdade, é verdade Vamos pro pantano Vai, ó, agora não é possível que eu não vou ganhar Vai, kit blink HG Maneiro Ó, kit blink faz isso aqui, ó Pra quem não sabe, ó Plow, plow, plow Maneiro, maneiro, né Aí são três usos, aí depois vai pro cooldown E... É isso aí, né Só uma partida maneira Uma partida que tem um molejo Eu jogo outra Porque a partir de hoje eu tenho que Eu vou, tipo, rever o meu vocabulário Tá ligado? Eu vou começar a falar Mas maneiro, irado Tirou onda, aí a gente fala Que um cara é bom, ele tem um molejo Que mais? Não posso mais falar Crafting table, é work bents Não posso mais falar refil, é resoup Agora E... Ai meu Deus, não sei o que eu quero falar Ó, fiz uma work bents com palitos Palitos é bom também, né Fiz um palitos Quer dizer, fiz palitos E... Putz, picareta aqui pode ser É picareta, picareta, né Palitos é bom, né Palitos Craftar agora com meus palitos Uma nova picareta Pegar recraft É varrer o pântano Quando você pega muito recraft De uma vez só, tá ligado? Você acaba com o recraft de uma região Aí você varre o pântano É o seu novo dicionário do HG Tá ligado? Palitos é a mais É isso, é isso Palitos Já fiz aqui meus... Minhas cumbuquinhas Agora eu vou pegar mais madeira Vamos ver Não sei craftar, socorro Craft bugando Vou matar o anjo Gaminho ali Ih, maluco, maluco Deixa eu matar você Sem sopa? Putz, os dois sem sopa Tá Podia ter algum Achilles, né Putz, não sei se tem muita sopa não Rapaz, aqui Ih, errei tudo Ó o cara do molejo aqui Esse cara na outra parte Tá falando que tinha um molejo Ah, é Ao invés de falar Vamos tirar um X1 Vamos duelar Tá ligado? É muito mais É muito mais maneiro Tá ligado? Vamos duelar Duvido você me enfrentar Tá ligado? Esse negócio assim Vou matar aquele cara Que tem uma skin feia, né Hum, tá sem Madeirinha Ih, tá de Achilles Mas eu acho que eu mato, né Não tem sopa Ih, eu já Vou fazer um pouco mais de pote Se você reclama que eu nunca faço pote Então Ih, eu queria aquelas pedras, né Hum, arrastou Pra treta Tá, vou focar esse cara aqui Que eu acho que ele tá Deixa eu Calma aí Deixa eu vir aqui com o meu parceiro Nossa, muita gente, cara Vou colocar você Matei você Eita Achei uma ravina subterrânea Usei o blink Antes de tomar a dano de queda Ah, moleque bom Ah, moleque bom Agora você Hero Man Agora é a sua vez Ah, droga Tá no cooldown 15 segundos Shit, shit, shit Ih, tá ligando, hein O que ele é camel? Ah, não tem nenhuma vantagem aqui não Olha eu fazendo bosta Nossa Eu sou muito ruim, cara Tô num duelo insano aqui Faz refill, cara Por que eu não faço, tá ligado? Eu deixo de fazer o negócio O que é pra fazer Tipo, deixa de Cumprir com as minhas responsabilidades Tá ligado? Que moleque infantil que eu sou, cara? Desculpa Foi um desabafo aqui Ah, moleque Matei Ah, moleque é bom também, né? Coisa de véia Não sei se foi de véia Mas, tipo O cara aqui Tá aqui em cima Putz, peraí Resulpa Eu falei refill? O que que eu falei? E aí, parceiro Fira, irmã O cara é bombeiro aqui Morre de queda Combo fly Nossa Ele foi bom Ter feito isso, né? Die, die, die Talvez eu vou me ferrar aqui, hein? Quem será que dera pra primeira? Ih, lego Ai, não sabe Onde eu tô Parece que vai morrer, hein? Rã que não tem muita creche Sou muito ruimzinho, né, cara? O que que eu faço? 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 Deve ter alguma coisa pra fazer Ah, mentira Que eu falto 5 segundos Pra usar meu kit ainda Tá, consegui Vazia Tô nem aí Sem sopa, meu Não sou bobo Quero ganhar a partida Tá ligado? Jeff Cara, acho que eu vou conseguir matar esse cara, mano Eu acho que eu vou conseguir matar esse cara Antes daqueles outros aparecerem aqui Esse cara tem a cara de quem vai morrer pra mim Acho que tinha sopa eletrante Hum, merda Para de fazer refil, cara Não vai parar, né? Merda, merda, merda Vocês vão ver top cenas mais tristes de todos os animes já feitos Olha, 3, 2, 1 I love HG demais, mano Como I love HG Cara, eu vou te matar só porque você tá mentindo, mano Ele não é o Steve Se ele fosse Eu até ia entender, tá ligado? Eu ia deixar ele vivo Mas ele tá mentindo, cara Quando você mente, é isso que acontece com você Vou morrer Por favor, pica-pau-biruta Me salve Matei Por que eu falei isso? Cara, que não tem mais sopa, mano Os caras literalmente varreram os biomas de sopa Mano, será que você morre pra mim, Phelps, merda? Será? Magma Iron, iron, iron Valeu, valeu, valeu Falou, falou, falou Tá, agora eu tenho o iron Qual o próximo passo? É esquentar esses aros Tô perto, mas nem tão perto assim Tá, agora a gente espera E eu vou tentar pegar cogumelo Enquanto eu espero o iron Ai Os caras vieram se... Recuperar o que é deles, mano Calma Será que eles sabem que tá ali? Acho que sabem, né? Eles acham que eles sabem Será que sabem? Droga Tá Novamente, novamente Será que... Será que eu consigo? Será que eles não sabem? Mano, será que eles não sabem que eu tô aqui? Ui Shhh Faz silêncio, faz silêncio Ele vai me ver Ele vai me ver Shhh Tá, já fiz uma espada de iron Agora Faz Shhh 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 Por que que você veio pra cá, cara? Tá, acho que eu consigo matar um deles agora Talvez Não, 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 não Droga Tentar matar esse cara rápido Só no strifo em palo aqui Outro nóia tá aqui, né? Fire Minion Nem sei o que que o outro é Ele tem que morrer agora, ó Esse cara tem que morrer agora Matei Realmente, ele morreu agora Tá Deu bom, deu bom Falta dois minutos e meio pro fish Tem que adiantar o passe Mas deu bom, né? Pelo menos Salve, galera Beleza Tranquilo Novidades Tem torre? Nem tem torre Os caras fizeram uma casinha, mano Vou espalhar o fish agora Puts Puts, me dei mal, hein Me dei muito mal Mano, quem falou? Ah, Paulo Tá, pode ser um andar Pode ser um andar Ah, mano Me dei mal aqui Alguém morreu? Nossa, achei que alguém morreu Não, não é legal Esse aqui que eu peguei Nada legal, nada legal Nada maneiro, nada maneiro Do que que eu jogo? Vou de um kit inútil Vai, Cannibal Tô nem aí Vai, ó Deixa eu tirar essa Pra quem não sabe o comando É esse aqui, ó Pra tirar Ó Blink Eu uso E eu faço isso aqui, ó Deixa eu mostrar Maneiro, né? Aí dá o cooldown Você tem que Três usos, tá ligado? E o Cannibal Basicamente eu dou um hit no cara Ele ganha fome Não é um dos kits melhores Pra se usar, mas Bora Ih, eu puxei o outro cara Que não tinha nada a ver com a história Caraca Eu não consigo matar ninguém Agora eu consegui usar o Blink Por que eu? Atenta Relaxa, relaxa, tô de boa Consegui me recompor Merda, merda, merda Tio Tem torre Não Morra, 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 morra Tá, tranquilo, tranquilo Bosta Ah, ô Esse flash tá muito forte, mano Tá, tem um pouquinho mais de aircraft ainda Dai, manito Dai Quebrou minha espada Cês viram, né? Tipo Não sei Só se alguém tiver Só ouvindo o vídeo, né? Não sei A live Que deu pra ver Que eu quebrei uma espada Tipo Na tela aparece Quando quebra a espada Que merda Dei um tempão Pra fazer aircraft Deve se organizar Mas que tem essa Embananada aqui Mata GG, GG Nossa, tinha muita equação Deu bom Deu bom demais pra mim Isso aqui Bom, let's go, né? Tamo bem Vixe Espada de cima Nossa Precisa muito Que alguém se tampa Esse cara Casa de cangara Pô Aquele cara Deve se tampar Esse aqui, mano Você é louco Ah, mano Eu vou, velho Peraí Esse cara tá sem sopa Não tá não O cara tá sem sopa Cara, eu vou pegar uma super espada Essa matéria O cara tem que me ajudar aqui, mano Acho que a gente vai ser estampado Olha pra cima o tempo todo Vai, dois batendo em um É igual Na espada de cima Praticamente Não, não, não Não Posso entregar o gameplay? Posso? Não tô nem aí, velho Ele tá sempre careta Ele tá sempre careta Ele tá sempre careta Repito, repito Ele tá sempre careta Não pode ter Não Satisfaction Desse é picada Desse é picada Desse é picada Desse é picada Ah, não Muito obrigado pro subscribe video, mano. Tem que, tem que. Esse cara pensou muito bem. Tá sem água, tá sem água, tá sem água. Matei, 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 matei. Espada de Dima, espada de Dima, relaxa, relaxa. Mano, você vai se ver na minha mão agora, cara. Com todo respeito. Deu bom. Vou spawnar um fiche. Bota um minuto e meio, não, não, não. Tá, não tô tão longe no spawn. Bota um minuto pro fiche, eu tô com uma espada de Dima, Mante, Sharp e Nensa. Porque ele não joga com o Lunar. Mano, eu não sei porque que eu tô com o Lunar ainda, cara. Não sei, eu tô na dúvida. Se eu começo a usar ou não, tá ligado? Tipo, eu tô pensando se eu começo a usar o Lunar, tá ligado? Mas... Ih, tá desabilitado. Eu não sei ainda porque que eu não comecei. Mas é uma boa mesmo. Procurar, vou procurar. Procurar saber um pouco. Pra ver, tipo, se eu começo a usar ou não, tá ligado? Tem várias torres, hein? Nossa, vai ser a chuva de Stomper, mano. Vocês nunca viram uma chuva de Stomper tão grande. Querida rainha do deboche. Olha, o cara pegando sopa. Ó, eu vou dar um hit no cara e olhar pro lado. Fingir que eu não vi o que aconteceu. Ó, ele procurando quem bateu nele. Nossa, ferro demais. Eu vou só quebrar os baús. Sou bobo. Todo mundo morrendo, isso é desgrama. Capacete. GG. Bota. Que mais, que mais? Matou mais um. Ih, matou mais um. Nossa, é a chuva. É a chuva de Stomper, literalmente. Putz, eu não tenho. Putz, eu não tenho. Nossa, que desgrama, hein? Eu acho que acabou, né? Não, não quero contar com a sorte que tem acabado. O cara pegou. Tô com medo, tô com medo. Queimar tudo, vai. GG, né? Sai lá, casa de papel. Você não vai estampar mais ninguém aqui, não. Enquanto eu estiver aqui, você não vai estampar mais ninguém. Pega esse aqui. Let's go, let's go. Agora a gente matou a casa de papel aqui. É um adeão. Ah, não vou matar ele agora, então. Porra, olha a skin que ele tá usando, cara. Ih, olha lá. Tá, cinco segundos. Vocês querem ver uma brincadeira? Se vocês quiserem ver, eu mostro pra vocês, né? Não, só se vocês quiserem ver, tá ligado? Relaxa. De boa, de boa, de boa. Matei um lá. E agora eu faço MLG. Nossa, gostaram, gostaram. Quem gostou, quem gostou. Ficar sem espada. MLG. Tô com medo de meu estampado, mano. Seu mané, seu mané. MLG, gostaram, gostaram? Eu vou atrás de você, mano. Esse cara tem rank alto ainda. Vai ficar vivo, não. Ai, minhas pernas. Minhas pernas. Não. Mat stomp. Isso, isso, isso. Eu vou atrás de você, mano. Ah, gê, gê. Hum, não vou deparar essa craft, não. Seu burro. Ah, vamos ver. Esse aqui é aqui, esse aqui é aqui, esse aqui é aqui. Fazer uma brincadeira. Fiz bosta, fiz bosta. Eu apertei chips na hora de negociar. Acabei negociando demais. Sério mesmo. Nossa, eu não tinha uso. Por que eu não fiz a MLG, né? Ah, gg, 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 gg. Tamo bem, né? Vamos ver um pitoral novo. Nice, nice, nice. Isso aqui aqui, isso aqui aqui. Tô bem, né? Só falta calça, né? Ai, meu Deus. Não, é pra derrubar na ravina. Ó Deus, é um maluco, cara. Deixa eu... Deixa eu pôr uma lava. Acho que não tem lava aqui, não sei, na real. Bom. Ó Deus, é um maluco. Vou ir com esse cara aqui, velho. Nossa, por favor. Me deixa com aquilo ali. Ai, não me deixou no chão. Mas eu morro, assim? Tá com dez maiores tristezas de todos os animes já feitos, ó. Ah, moleque. Vou botar uma lava ali. É stonks total, hein? É literalmente só o cara acabar pra baixo, tá ligado? Era terra aí embaixo. Terra é um dos blocos mais facilmente quebráveis do Minecraft, né? Tudo bem, né? Nem tudo o que parece ter. Quando se tem tudo aquilo que se pode pegar. E aí, Aldeão. O que é que eu mate o amigo aqui? Ih, tá ligado, hein? Ih, tacou. Weakness. Veja. A primeira e única trap de terra do HG, ó. Ih! Cadê? Hum... Tá. Não foi, né? Mas... Mais ou menos. Ih, acho que vai dar F aqui. É, esqueci. Tava no slot errado. O que ele é? Stomper. Ele é Stomper, cara! Você é um danadinho. Você é um danadinho. Desgramado, cara. Não funcionou. Não funcionou meu plano. O cara manhou com uma granada, mano. Gostaram da MLG? Bom, mas... É... É isso aí, né? Dá like. Se inscreve. E... Assiste todos os vídeos do meu canal agora. Tô brincando. Quer dizer, assiste aí, vai. Duvido. E quando você terminar, você comenta aí. Tô brincando. Feliz Natal a todos. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando.